Opa pessoal, tudo bem? Então, me esqueci de gravar a parte 2 da aula de função trigonométrica ontem, na aula de ontem de 16 do 10. Então, me comprometi aqui a gravar de novo essa aula, certo? Gravar de novo, no caso só eu vou gravar ela pra vocês que assistem depois no YouTube, ou pra quem quiser revisar, certo? Depois eu vou colocar os exercícios, que eu ainda não me decidi direito o que eu vou fazer. Provavelmente vai ser exercícios de vestibular, que eu acho que é o enfoque mais importante que vocês têm que dar pra essas questões. Vestibular, no caso, URGS e ENEM, né? Eu gostaria que vocês dessem uma boa revisada na matéria, nessas duas aulas, que elas foram bem compridas e cheias de coisinhas. Se vocês tiverem algum outro livro pra estudar, seria interessante. Se vocês não tiverem livro pra estudar, me avisem. Que aí eu vou tentar achar um material mais profundo, assim, pra deixar que vocês, caso, vocês precisem revisar. Porque, de qualquer forma, eu vou colocar um pequeno resumo de tudo isso que eu falei no Drive, tá certo? Então, vamos lá. Aqui é o tópico da outra aula que eu botei, que eu não esqueci de botar nessa aula, mas aí, vamos ver. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é a simetria em seno e cosseno. O que significa essa simetria em seno e cosseno? Vocês lembram que eu falei da função periódica, que a função se repetia, porque era assim que ela funcionava, ela subia até um ponto, depois descia até um mingo, voltava e começava tudo de novo, certo? Uma função que ela era igual segundo uma certa periodicidade, certo? E eu falei que o seno e o cosseno e a tangente também eram funções desse tipo, certo? Mas, então, o que a gente tem aqui com essas funções? Se a gente pegar no ciclo trigonométrico, a gente vai vendo que vários ângulos têm o mesmo valor. Por exemplo, aqui estamos vendo em seno, certo? Vocês podem ver aqui o meio, que é o valor de seno aqui na vertical, né? Ele é o valor para π sextos, π sobre 6, né? E ele também é o valor para 5π sobre 6, certo? Por que isso acontece? Isso acontece porque, que nem eu coloquei aqui na parte do quadrante, o quadrante 1 tem o x positivo e o y positivo. O quadrante 2 tem o x negativo e o y positivo. O quadrante 3 tem o x negativo e o x negativo e o quadrante 4 tem o x positivo e o y negativo, certo? Isso tudo vai nos mostrar que, se a gente pegar, por exemplo, aqui no segundo quadrante, o que é transportar um ângulo para o segundo quadrante? É diminuir dele, ele, de π, certo? Porque vocês podem ver aqui que o ângulo vindo do π, que é aqui, certo? Ele é π sextos, né? Então, a gente tira π e a gente tem esse ângulo grande partindo do zero, daqui até aqui. E a gente fica com 5π sobre 6 e esse ângulo é igual a π sextos. Então, isso quer dizer que no segundo quadrante o seno é igual ao primeiro. Se a gente somar π, podem ver que daqui para o terceiro quadrante é uma linha reta, né? Então, é 180 graus, ou seja, π. Se a gente somar π, a gente inverte o seno, porque o seno está lá para baixo, mas ele continua sendo 1,5, certo? E se a gente somar, ou se a gente diminuir de 2π, ou seja, dar toda essa volta ou vir para cá, a gente vai ter o seno invertido também, porque ele está para baixo, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a periodicidade da função não é só encontrada no gráfico, ela é encontrada aqui no ciclo também. Então, por exemplo, se nós dessemos uma volta inteira, 2π, a gente voltaria para o ponto inicial, e aí ele teria igual também, certo? Então, essa é a simetria que acontece. Isso aqui é bom porque quando a gente tiver um ângulo, por exemplo, esse ângulo 5π sobre 6 é 120, 150, certo? Ele é legal porque ele tem o mesmo valor do seno de 30, né? Então, se a gente quer saber qual é o valor de 150, ele está no segundo quadrante, a gente tira 180, vê quanto que é, 30. Então, a gente sabe qual que é o valor dele, que é o mesmo de 30, certo? E de cosseno acontece a mesma coisa, só que daí como o x é positivo no quadrante 1 e no quadrante 4, então, olha aqui, vocês podem ver que eu botei aqui o raiz de 3 sobre 2 e o menos raiz de 3 sobre 2, que é onde passa o menos, onde passa o π sobre 6. Então, vocês podem ver que o cosseno vai ser igual no quadrante 1 e no quadrante 4. No quadrante 2 e no quadrante 3 ele vai estar invertido porque o x troca de sinal, certo? Vocês têm que sempre imaginar como esse ciclo trigonométrico como um gráfico, né? Como um plano cartesiano, onde passa o eixo y, o eixo das abscissas aqui, e o eixo x, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas aqui no meio. Beleza? Bom, agora, ângulos complementares. A gente vai ver a propriedade do seno e cosseno dos ângulos complementares. O pessoal não entendia exatamente, bem direitinho aqui, mas... Eu preciso provar para vocês que isso existe, tá certo? Então, vamos supor que a gente vai construir dois triângulos, tá? O triângulo ACB e o triângulo AEB. Esses triângulos, eles vão ser... eles estão no ciclo trigonométrico de raio 1. Então, a gente sabe que AB é igual a 1 e AD é igual a 1, tá? Vamos olhar o triângulo ACB. A gente pode decompor esse triângulo ACB, porque ele tem o ângulo θ aqui, né? A gente pode ver, certo? A gente pode decompor o cateto BC e o cateto ACB como função do seno e do cosseno dele, né? Que é o que a gente viu, né? Porque o seno desse triângulo, desse eixo AB, ele está aqui no AF, que é paralelo ao BC, então eles são iguais. Então, BC é igual a seno do θ, vezes 1. O tempo vai ser vezes 1, porque o nosso AB é 1. E o AC, que está na horizontal, é o valor do cosseno de θ, tá certo? Da mesma forma, esse triângulo AED, nós podemos ver a parte ADG, porque daí esse AD também vai ser uma reta do ciclo trigonométrico, só que dessa vez ela vai estar com o ângulo 90 menos θ, ou π meios menos θ, né? Porque a gente vê que do jeito que a gente escreve, esse pedaço que falta para o 90 é θ também, certo? Vendo isso, a gente vai fazer a mesma coisa, e daí o DG vai ser seno de 90 menos θ, ou de π menos θ, ou AE, né? Tanto faz. E o DE, aqui em cima, vai ser o cosseno disso. Cosseno de π meios menos θ, aqui em cima. Como a gente lembra de semelhança de triângulos, o BC, vocês podem ver que o triângulo ABC, ele tem um ângulo θ, um ângulo de 90 graus, porque ele é reto, e esse ângulo aqui vai ter que ser 90 menos θ, certo? Porque ele tem que somar e dar 90. E esse triângulo AED, ele também tem um ângulo θ, ele tem um ângulo de 90 graus, e esse ângulo vai ser 90 menos θ. Para completar, esses dois triângulos têm o mesmo valor de hipotenusa, AD é 1 e AB é 1, porque eles são do ciclo trigonamétrico. Ou seja, eles têm três ângulos iguais, isso já mostra que eles são semelhantes, mas eles ainda têm um lado igual. Então, todos os lados deles vão ser iguais, isso é semelhança de triângulos, tem uma água lá, vocês podem assistir. Portanto, o BC vai ser igual ao ED, e o AE vai ser igual a C. Como a gente viu aqui, o AC é cosseno de θ, e o AE é seno de π e meio menos θ, então a gente tem essa igualdade, e o BC é seno de θ, e o ED é cosseno de π e meio menos θ. Se a gente se lembrar, um ângulo complementar são dois ângulos que somados dão 90 graus, certo? Então, a gente consegue ver que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, porque o que falta para chegar em 90 é o complementar do ângulo. Então, por isso que a gente vê que lá na nossa tabelinha de ângulos fundamentais a gente tem o 30, o 45 e o 60, certo? E o seno de 30, se vocês lembram bem, é 1 meio, e o cosseno de 60, que é o complementar de 30, também é 1 meio. Então, vocês podem ver que lá agora faz sentido. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, daí, se você ver, eles vão dar certo, certo? E a mesma coisa acontece com o 45, porque os dois são raiz de 2 sobre 2, né? Daí fica a questão, por que o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais? Justamente por causa disso, porque 45 é complementar dele mesmo, né? Porque 45 mais 45 dá 90. Então, isso aqui é bem legal de saber. A gente vai precisar usar isso, essa fórmula aqui no final, tá? Que nem eu disse na aula, vocês não precisam necessariamente saber como isso acontece, assim, que nem isso que eu expliquei, não precisa decorar isso aqui. Mas vocês têm que lembrar que essa formuleta vale sempre, certo? E às vezes vocês vão precisar usar isso, ok? E aqui nós vamos tentar explicar a fórmula do seno da soma de ângulos, tá? Eu acabei me esquecendo de dar essa introdução, mas a gente consegue perceber o motivo de a gente querer usar essa fórmula, porque tem vários senos que a gente não sabe de cabeça o valor, né? Tipo, números no meio. E às vezes a gente pode quebrar esse número em dois números que a gente sabe. Por exemplo, se a gente tivesse o seno de 75, vai, não sei o seno de 75 de cabeça, mas eu sei o seno de 45 e o seno de 30. Seria bom que a gente conseguisse relacionar essas duas coisas. E essa fórmula aqui faz isso, tá? Claro, ela vai ser importante em outros momentos. Talvez alguns de vocês se lembrem da forma do final dela, que é seno de A mais B igual a... Aqui eu escrevi o contrário, tá? Mas tipicamente seria seno de A mais B igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Tá certo? Talvez vocês se lembrem dessa fórmula. Ela é um pouquinho chata de lembrar e tal, mas aqui eu vou mostrar de onde que ela vem, então talvez vocês consigam se familiarizar com ela melhor. Bom, então vamos começar mais ou menos do mesmo jeito. Nós vamos traçar as retas OP e OQ em primeiro lugar. E essas retas OP e OQ em um ciclo trigonométrico de raio 1, elas vão ter ângulo A e ângulo B mais A, certo? O OQ vai ter ângulo B mais A. Então a gente vai precisar do... A gente vai ter o poder de utilizar o seno e o cosseno desses triângulos, certo? Então vamos ver. A gente quer fazer o seno de A mais B, então aqui a gente tem o ângulo A mais B. Então a gente pode descobrir o seno que corresponde a essa reta OQ, né? E se a gente olhar bem, o seno vai dar mais ou menos por aqui, a gente pode ver que ele é delimitado pelas duas retas QT e TN que estão traçadas aqui também. Na realidade, ele está delimitado por essa reta toda aqui, mas a gente quebrou ela em duas depois, mas por enquanto vamos pensar assim, entendeu? É uma reta só, mas essa reta só foi quebrada já em QT e TN, tá? Beleza. Essa reta TN, a gente pode trazer ela um pouquinho para cá e fazer SV, S sendo um ponto em cima da reta OP. Por que isso vai ser importante? Porque daí a gente vai conseguir tirar algumas relações dali que a gente não conseguia antes. Tá certo? Então a gente vai substituir aqui, o seno de A mais B igual a QT mais TN. Vamos substituir o TN por SV. E vamos perceber que SV está nesse triângulo OSV. Vocês conseguem enxergar o triângulo OSV? Esse triângulo tem um lado OS, um meipotenusa OS, um cateto oposto SV e um cateto adjacente OV. E um ângulo A, e um ângulo reto, claro. Lembrando das regrinhas de triângulo e até mesmo em trigonometria aqui, a gente consegue ver que a reta SV é o valor de seno, é o valor de OS vezes seno, né? Porque o seno de A vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se a gente passa a hipotenusa multiplicando, vamos ter SV igual a OS vezes seno de A. E da mesma forma, o QT, que está aqui, o QT, ele está... Vocês podem ver que tem esse outro triângulo aqui construído, certo? Esse triângulo aqui, por ele ser reto e ter esse ângulo reto aqui, e ter esses lados, a gente pode inferir que esse ângulo A, que esse ângulo aqui é A, certo? A gente pode inferir isso fazendo algumas somas, assim. É um treco um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer, tipo, vendo aqui e aqui, e passando para lá, dá para chegar à conclusão que é A, certo? Sempre passando os triângulos, né? Vocês lembram que dá para fazer isso lá, a gente viu em trigonometria e no triângulo retângulo. Então, sabendo que é A, a gente pode olhar ele de cabeça para baixo, agora que eu vou pedir para vocês todos virarem a cabecinha, assim, para a direita, e aí vocês vão enxergar o QT, a reta QT, deitada, e aí, com sorte, vocês vão conseguir relacionar ele com a mesma coisa que a gente fez no triângulo anterior. Então, a gente vai ver que a gente vai ter hipotenusa QS, o cateto adjacente QT e o cateto oposto TS. Com isso, a gente pode relacionar o QS com o QT pelo meio do cosseno, né? Porque cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então, QT sobre QS, passando o QS para a direita, a gente tem QT igual a QS vezes cosseno de A. Com isso, a gente pode substituir aqui, a gente já viu que a gente já colocou em função de seno e cosseno de A que nós sabemos. Lembra que a gente sabe o cosseno e o seno de A porque é um ângulo conhecido, para não pensar assim em primeiro lugar, né? Mas o QS e o OAS a gente não tem como conhecer porque são retas aleatórias no meio do nosso círculo. Então, vamos tentar achar um valor melhor. Então, se vocês olharem aqui, a gente vai ter esse triângulo OQS, tá certo? Que tem o nosso ângulo B, que a gente também sabe, lembrem bem. Esqueçam esse ângulo A aqui, esqueçam esse T aqui no meio, a gente só tem o triângulo OQS, tá? Ele tem um ângulo reto aqui no S, um ângulo B aqui, e esse ângulo do Q vai ser 90 menos B, certo? Mas não vem ao caso. A gente vai ver aqui o OS que nós temos aqui, que a gente precisa descobrir. Vamos ver o QS que está em ordem. O QS que a gente precisa descobrir, a gente pode ver que se a gente pegar o triângulo e virar a cabecinha um pouquinho para a esquerda, a gente com sorte vai perceber que, de novo, é a mesma história. Triângulo retângulo, então cateto oposto, sobre hipotenusa, então fica QS sobre OQ, vezes seno de B, botando para lá, fica OQ. E o OS, é a mesma coisa, só que daí na horizontal, então é o cosseno. Fica o cosseno de B vezes OQ. Sabendo que OQ é 1, porque a gente está no ciclo trigonométrico, a gente sabe que QS é igual a seno de B e OOS é cosseno de V. Substituindo na nossa fórmula ali, a gente vai ficar com a fórmula final que a gente tem. Seno de A mais B igual a seno de B vezes cosseno de A, mais cosseno de B vezes seno de A. Eu escrevi ao contrário porque quem me veio, que eu me confundi, mas vocês podem escrever assim, não tem problema, não mudou os fatores. Então essa é a fórmula que a gente vai precisar para resolver algumas questões. Então a gente precisa dar uma lembrada nessa fórmula aqui. Cada um tem seu jeito de lembrar, seno de A mais cosseno de B, mas assim, com tanto de eu repetir isso aqui, se vocês fizerem alguns exercícios sobre isso, tenho certeza que vocês vão acabar incorporando essa fórmula, certo? Dessa fórmula a gente tira outras fórmulas, que é o seno de A menos B, e o cosseno de A mais B a gente descobre mais ou menos do mesmo jeito. Eu não vou deduzir aqui, mas vocês podem ver que acontece do mesmo jeito, tá? O cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B, tá? O que eu digo? Vocês só precisam decorar o seno de A mais B e o cosseno de A mais B. Porque o seno de A menos B, vocês podem ver que o menos está na frente do B, então a gente coloca o menos onde tem o seno de B. Então é onde tem seno de B vezes cosseno de A. E o cosseno de A mais B é a mesma coisa. O cosseno de A menos B é a mesma coisa. A gente vai colocar o mais onde tem seno de B. E aí é só botar o mais ali no meio e aí feito o carreto. Assim a gente consegue descobrir quase todos os senos e cossenos que a gente vai precisar, talvez. A gente tem... A gente sabe de cabeça o... A gente sabe de cabeça, com certeza, né? Dentro do primeiro... Bom, deveria saber de cabeça, né? Dentro do primeiro quadrante. os valores para zero, para π sobre 6, para π sobre 4, para π sobre 6, e para π meios, né? Então a gente tem várias oportunidades, né? A gente pode fazer 30 mais 30, que dá 60, mas a gente já sabe. A gente pode fazer 30 mais 45, que dá 75. A gente pode fazer 45 mais 60, que é 115. Daí tu passa de volta e dá 75. 65, no caso. Temos vários que a gente pode fazer, tá certo? Mas a gente vai precisar disso em alguns momentos para resolver coisas. Porque isso aqui também é muito bom, porque às vezes a gente pode reduzir uma função que tem seno e cosseno, então a gente não sabe direito como ela se comporta para uma função que só tem um dos dois, que é só seno ou só cosseno, que dê muito mais fácil em questões de máximo e mínimo a gente entender, porque é uma questão que vai rolar isso, tá? Para vocês, tem mais uma formulinha que às vezes se coloca nos livros, que é a do seno de 2A e o cosseno de 2A, mas eu não vou botar, eu não quero que vocês decorem essas duas, porque vocês podem deduzir elas no meio de uma prova, se vocês quiserem. Porque vocês sabem de cabeça, seno de A mais B igual a seno de B vezes cosseno de A mais cosseno de B vezes cosseno de A, vocês sabem de cabeça. Daí é só substituir o B por A e colocar ali. Fica seno de A vezes cosseno de A vezes seno de A que é só somar 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Mesma coisa para o cosseno de 2A. Como cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. A gente substitui o B por A e a gente fica com cosseno de A mais A igual a cosseno de A vezes cosseno de A menos seno de A vezes seno de A que fica cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Ok? Então, essas duas formas aí vocês não precisam decorar, vocês só precisam se lembrar daquelas outras. Então, por isso que eu disse, vocês só precisam decorar a forma do seno de A mais B e a forma do cosseno de A mais B. Ok? Bom, aqui eu botei as funções recíprocas trigonométricas porque eu não acho que elas vão cair, mas eu botei para vocês saberem, assim, caso aconteça. Elas não são muito utilizadas, mas elas existem, tá? Elas são as funções inversas do... Não é bem inversas porque função inversa em trigonométricas tem outro sentido, mas elas são um análogo à função inversa que a gente aprendeu lá em funções. Elas são funções que multiplicadas pelas funções que a gente conhece já, elas dão 1. Então, elas são 1 sobre as funções que a gente conhece. Então, a gente tem a secante, a cosecante e a cotangente. A secante é 1 sobre seno, cosecante é 1 sobre cosseno e a cotangente é 1 sobre tangente. Claro, lembre, dá aquele ângulo, certo? Então, secante de 30 graus é 1 sobre seno de 30 graus. E aqui no... no... nossa... imagem aqui, a gente tem os valores, onde elas se apresentam no ciclo trigonométrico, certo? Então, a secante vai do zero até o ponto da tangente, a cotangente vai do zero aqui até onde tem a secante e a cosecante vai do zero até o ponto da cotangente, certo? E aí, essas aí são as funções recíprocas. se elas acontecerem, de aparecerem, então, se vocês quiserem... alguma coisa teórica sobre elas, então, vocês vão dizer que elas são as funções recíprocas que são as invertidas das funções que a gente conhece, então, elas vão ter um comportamento inverso e que vocês podem se lembrar que elas são, tipo, meio que as coisas invertidas ali no ciclo, tá? Mas eu não acho que elas caiam muito, elas podem cair. E caso aconteça alguma equação que vocês tenham que usar elas, tipo assim, a secante, mais alguma coisa, vocês logo troquem para seno, certo? Pode trocar para um sub-seno sem perder generalidade, você é a mesma coisa. Bom, então, agora vamos para a última parte da aula, que são os parâmetros, que são... parâmetros são valores que estão embutidos dentro das fórmulas trigonométricas e eles vão mudar as fórmulas trigonométricas, certo? Aqui a gente vai usar o seno como padrão, mas a gente poderia ver isso nas funções cosseno, nas funções tangente, nas funções secante, cosecante e cotangente que existem, mas a gente não vai ver isso, tá? Não pode acontecer e os parâmetros vão funcionar exatamente da mesma maneira com eles, ok? Então, vamos olhar aqui a fórmula geral, eu já mostrei uma fórmula de função seno, certo? E a fórmula de função seno que eu mostrei era f de x igual a seno, f de x. Mas ela estava resumida, certo? Ela estava sem os parâmetros explícitos, no caso. Assim, aqui tem todas as possibilidades de uma função trigonométrica. A gente pode ter o parâmetro a que soma por fora o parâmetro b que multiplica a função dentro do parênteses podemos ter o parâmetro c que multiplica o x e o parâmetro b que soma o x, ok? Nós vamos ver cada um deles o que eles fazem, beleza? para vocês verem aquela função seno de x que a gente tem aqui essa aqui é uma função seno de x normal, básica, tá? Então, ela aqui no meio vocês sabem ela vem, ela parte do zero porque seno de x é igual a zero daí, conforme a gente aumenta o x ela vai aumentar até chegar no 90 graus que é o pi sobre 2 onde ela é igual daí a partir disso ela vai descer descer lembra que o ciclo que o trigonométrico começa a descer até chegar no pi onde ela é zero de novo daí ela continua descendo até chegar no 3pi sobre 2 que é o 270 é, né? 270 onde ela vale menos 1 e aí ela começa a subir pensa no ciclo que o trigonométrico começa a subir até o 2pi onde ela é zero e ela começa tudo de novo se a gente fosse de trás para frente aconteceria a mesma coisa ia até o menos pi sobre 2 que é o 270 e pá e ela é a mesma, tá? Nessa função aqui a gente tem os parâmetros só que eles estão escondidos o A é igual a zero o B é igual a 1 o C é igual a 1 e o D é igual a zero tá certo? então eles vão estar ali mas eles estão ali certo? essa aqui é o nosso padrão todas as as mexidas nos parâmetros que a gente fizer vão mexer um pouco vão desviar desse padrão aqui e é o que a gente vai ver agora primeiro o parâmetro A se a gente somar um número na frente do seno toda vez que a gente tiver um valor de seno por exemplo seno de x vamos supor seno de 0 seno de 0 é 0 só que a gente vai somar 1 então seno de 0 igual a 0 0 mais 1 1 então subiu seno de pi e meio é 1 mais 1 2 então vocês verem que o parâmetro A ele vai movimentar o gráfico na vertical ele vai subir ou descer o gráfico se for positivo ele vai subir e se for negativo ele vai descer se ele for positivo positivo ou negativo mas o valor de módulo dele então 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 3, qualquer coisa vai fazer o gráfico subir tantas unidades daquele jeito então por exemplo aqui a gente somou 1 subiu 1 unidade em todos os lugares todos os pontos são 1 unidade para cima se a gente diminuir menos 1 são todos os pontos em 1 unidade para baixo só que o gráfico ele se movimenta certo? sempre que a gente somar o gráfico ele tem que se movimentar certo? ok ah lembrando eu não tenho certeza se a gente fez uma aula de gráficos sobre isso mas esses parâmetros eles são mais ou menos análogos aos parâmetros que a gente tem nos gráficos normais então se vocês se lembrarem daqueles parâmetros lá vocês podem pensar neles parecidos se não se vocês aprenderem aqui vocês podem tentar utilizar lá então sempre que tu somar alguma coisa assim vocês vão ver que é bem parecido tá? o parâmetro b é o parâmetro que multiplica a função tá? ele vai aumentar a amplitude aqui eu coloquei aumentar mas ele pode aumentar ou diminuir certo? eu só esqueci de colocar o gráfico disso mas tudo bem aqui a gente tem um gráfico de 2 vezes seno de x vocês podem ver que ó seno de 0 0 então fica 0 seno de daí a gente começa a crescer só que daí vocês veem que ele tá um pouquinho mais inclinado né? porque isso? porque ele tá multiplicado por 2 então todos os valores de seno que a gente colocar ali vão tá multiplicados por 2 então quanto maior o valor mais pra cima ele tá então isso quer dizer que ele esticou o gráfico certo? no 2 no seno de 90 que é 1 1 vezes 2 vai dar 2 então vai lá pra cima mas quando for 0 vai dar 0 e lá embaixo também vai ir menos 2 porque menos 1 vezes 2 é menos 2 e o período continua o mesmo quando chegar no 2π dá 0 se a gente tiver um número negativo ele vai inverter todo o gráfico porque quando for 0 vai ser 0 de boa mas daí o seno de 90 é 1 vezes menos 2 vai lá pra baixo e quando for menos 1 que é no seno de 270 vai lá pra cima então o gráfico é todo invertido o que eu esqueci de colocar aqui é que se esse valor for menor que 1 ou entre 0 e 1 ou entre menos 1 e 0 que daí é o invertido disso em vez de esticar o gráfico vai achatar o gráfico porque daí seno de vamos supor que se fosse a função de 1 meio vezes seno quando for o seno de 90 que é 1 vezes 1 meio vai ser 1 meio então todos os lugares vão ficar achatados pra baixo e qual que vai ser esse achatamento? esse achatamento ou esse esticamento vai ser proporcional ao número que tu tá multiplicando ali então quanto maior o número mais esticado tá certo? então vai lá pra cima e é bem fácil achar o número que tá multiplicando isso porque tu precisa só olhar qual o valor que tá em 90 claro se não tiver nenhum outro parâmetro mas se tu perceber que tá passando pelo 0 e tal assim tu pode ver ali onde tá passando o 90 no y no f de x tu vai ver quanto que é e aquele valor vai ser exatamente o valor que tá sendo multiplicado pelo seno claro se tiver outras coisas tu precisa fazer umas maracutaia pra achar ali mas também não é grandes coisas aqui o mais importante é o c tá o c ele aumenta ou diminui a frequência do gráfico tá escrito periodicidade eu acho que eu falei na aula periodicidade mas na realidade é periodicidade mas também a gente pode considerar como frequência ou seja o que significa periodicidade ou frequência é o quanto que o gráfico se repete certo então vocês podem ver aqui que a gente tá multiplicando por 2 o x ali dentro então quando o seno de quando for seno de pi meios certo seno de pi meios ali o x for pi meios vai tá multiplicado por 2 então vai ser o seno de pi e seno de pi é 0 então a gente puxou o gráfico pra esquerda ou seja a gente repetiu ele então vocês podem ver que o gráfico vai começar a se repetir no pi e não no 2pi no 2pi ele já deu duas voltas porque o período foi modificado e aí a gente consegue fazer uma formulinha pra frequência que é 2pi dividido por c eu escrevi isso na aula mas não consigo escrever então por favor vocês escrevam em algum lugar 2pi frequência igual a 2pi sobre c isso vai a frequência não o período é 2pi sobre c certo sendo que o c vai ser a frequência que ele vai se repetindo ok então 2pi sobre c é o período então por exemplo o que é o período aqui o período é quanto que é a distância que ele leva pra começar a se repetir então aqui é no pi e é fácil ver que 2pi dividido por 2 que é o que a gente tá multiplicando é 0 se a gente tiver o parâmetro negativo ele vai tá invertido certo da mesma coisa ele vai multiplicar por menos 1 todos os valores e ele vai se inverter quanto maior for o número mais apertado vão tá as coisas mais rápido vai tá se repetindo tá e se for menor que 1 por 1 meio por exemplo vocês conseguem imaginar quanto que vai dar ó pela forma que eu dei 2pi dividido por c se o c for 1 meio por exemplo 2pi dividido por 1 meio é 4pi então a gente tem o gráfico esticado vocês podem ver que ele só se repete no 4pi mas vocês podem e aí ó vocês veem que tudo se estica tá certo e aí eles mudam esses valores e aí é importante porque agora com o d vocês vão ver que o gráfico é deslocado na horizontal mas daí tu pode me dizer tá mas aqui também tá deslocado na horizontal porque o pi não tá no lugar certo dele mas aí que tá o 0 tá sempre no lugar o 0 tá certinho ali e aí isso é o que nos leva a entender que isso aqui é uma mudança no c porque daí o gráfico tá esticado vocês podem ver que ele tá esticado assim mas ele tá mais comprido não que nem aqui que o gráfico tá igual mas ele tá deslocado então o d desloca o gráfico horizontalmente porque é claro quando tiver o seno de 0 quando o x for 0 seno de 0 mais pi meios vai ser 1 então vai ser vai estar 1 o seno de pi meios vai ser pi meios mais pi meios que é pi então vai ser 0 daí vocês percebem que eu somei pi meios mas o meu gráfico tá mexido pra esquerda muita atenção quando a gente somar ele vai se mexer pra esquerda e se a gente diminuir ele vai ir pra direita e ele vai se diminuir exatamente o o valor que a gente somou diminuiu ali certo vai ir de pi meios pra pi ou seja pi meios menos pi meios pi meios mais pi meios né claro tá bem então é isso isso aqui era a matéria agora eu vou resolver umas questões que eu resolvi na aula também e eu vou resolver devagar porque reclamaram que eu resolvi muito rápido então eu vou ir mais cá essa questão aqui é uma questão da web do ano passado qual que é o valor máximo da função trigonométrica f de x igual a raiz de 2 vezes seno de x mais raiz de 2 vezes cosseno de x bom a gente tem que ver isso aqui porque a gente precisa do valor máximo qual que é o valor máximo o valor máximo dessa função a gente pode imaginar que o valor máximo provavelmente vai ser quando o seno for máximo e quando o cosseno for máximo mas a gente não tem nenhum lugar que o seno e o cosseno vão ser máximo porque o seno máximo é em 1 e quando o seno for máximo vai ser o cosseno vai ser 0 e quando o cosseno for máximo o seno vai ser 0 a gente precisa de um valor no meio do caminho a gente tem todo o jeito de resolver essa questão o primeiro é tirar o raiz de 2 pra fora e ver que seno de x mais que o seno de x tem que ser máximo mas é bom lembrar que a função tem que ser máximo tem que ser o maior valor que essa função consegue chegar e aí se a gente ver isso a gente vai lá calculando assim vendo testando vários ângulos principalmente que a gente conhece a gente vai ver que em x igual a π sobre 4 o seno de x mais cosseno de x vai ser raiz de 2 porque o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2 e esse é o maior valor possível que tu consegue encontrar pra soma de seno mais cosseno tu consegue ver isso eu mostrei na aula que tipo assim se tu somar o seno de 30 com o cosseno de 30 vai dar um valor menor que isso e se tu somar o seno de 60 com o cosseno de 60 também vai dar um valor maior que isso só que esse valor ele cresce conforme tu vai até o π sobre 4 e desce conforme tu passa o π sobre 4 então isso nos leva a crer que é o π sobre 4 e realmente é então sempre que a gente tiver seno de x mais o cosseno de x o valor máximo dessa soma é raiz de 2 no ponto π sobre 4 ok então raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 e a resposta é 2 a letra B a gente tem outro jeito de resolver que a aluna Maria Machado me mandou eu achei bem legal ela queria entender e eu até nem sei se eu expliquei pra ela no no Whats ou se eu resolvi na aula mas eu resolvi na aula então que assim ó a gente vê a gente pode multiplicar isso aqui por 2 vezes 2 sobre 2 não muda nada e aí a gente coloca ali o raiz de 2 sobre 2 porque a gente quer isso porque a gente quer um valor que a gente conheça pra ser e raiz de 2 sobre 2 é um valor que a gente conhece certo então a gente coloca ali e joga pra dentro raiz de 2 sobre 2 é o seno de π sobre 4 que não nos vim antes e ele calha de ser também o cosseno de π sobre 4 e aí a gente pode substituir ali de uma maneira conveniente colocar o cosseno de π sobre 4 junto com o seno de x e o seno de π sobre 4 com o cosseno de x e a gente tem aquela formulinha que eu deduzi antes da soma dos senos né porque a gente tem ali cosseno de a vezes seno de b mais seno de a vezes cosseno de b então isso é seno de a mais b que é seno de x mais π sobre 4 seno de x mais π sobre 4 com certeza o máximo dele é 1 porque não vai ter como passar de 1 certo porque a gente tem só o parâmetro ali no meio né então isso aqui dá 2 porque é 2 vezes 1 2 e aí tem a nossa resposta certo vamos ver essa funçãozinha aqui também considere a função real de variável de real de x igual a 3 menos 5 seno de 2x mais 4 perda a atenção que tem todos os parâmetros tá os valores de máximo e mínimo e o período de x são respectivamente essa questão aqui ela é boa de matar porque se a gente conseguir achar o máximo e mínimo a gente já resolve a questão tá então nós vamos resolver do jeito prático e depois a gente resolve do jeito com todas as coisas tá vamos ver qual que é o máximo de seno de 2x mais 4 é 1 e qual que é o mínimo de seno de 2x mais 4 menos 1 bota ali 1 3 menos 5 vezes 1 menos 2 e 3 vezes menos 5 menos 1 mais 5 3 mais 5 8 então menos 2 é o máximo mais 8 é o mínimo resposta não porque o menos 2 ele é o mínimo da função a função que está pedindo o mínimo não o seno então quando a gente tiver no seno mínimo que é menos 1 a gente vai ter o máximo da função e quando a gente tiver no seno máximo a gente vai ter o mínimo da função então resolvendo isso a gente tem máximo em 8 e mínimo em menos 2 e aí só tem a única opção que tem isso é a b e o período é pi a gente pode ver isso aí bem certinho vendo que o período eu já falei é 2pi sobre c e a gente vê quanto que é o c ali que é 2 porque está grudado no x então 2pi dividido por 2 dá pi então confirma que é feio a gente também pode fazer desse jeito a gente pode colocar que o seno de 2x mais 4 tem que ser entre 1 e menos 1 mas a gente vai tentar construir essa função aqui nessa equação a gente vai tentar construir essa função aqui no meio dela então a gente multiplica dos dois lados por menos 5 dos três lados por menos 5 daí tem que mudar o sinal da diferença que a gente já falou em equações daí a gente tem 5 menor do que menos 5 seno de 2x mais 4 menor que menos 5 daí a gente somou 3 para ficar igual faz a mesma coisa ali a gente chega em 8 menor que 3 menos 5 seno de 2x mais 4 menor que menos 2 invertendo colocando na ordem correta a gente vê que o menor número que nem a gente tinha que antes era menos 1 e o maior era mais 1 a gente vê que o menor número que pode ter é menos 2 e o maior é 8 então nesse tipo de conta vocês podem tentar usar esse artifício aqui de tentar transformar a parte que vocês sabem o seno que vocês sabem na função que vocês tem ali colocando os parâmetros certo? mas lembrem de multiplicar em todos os lados da função e mudar os os maior que e menor que conforme vocês vão multiplicando por números negativos bom, aqui a gente tem outras questões a gente tem a questão 38 que é um ponto A que se movimenta sobre uma circunferência tem a sua posição PT considerada na vertical no instante T descrita pela relação PT é igual a 100 menos 20 seno de T para T maior que 0 nesse caso a medida do diâmetro dessa circunferência é bom então a gente nem percebeu que era uma circunferência porque ele falou ali que era uma circunferência eu não percebi que eu estava usando T mas é uma circunferência e aí ele está dando a posição vertical como eu falei isso aí é uma equação paramétrica isso aí vai ter geometria analítica eu acho se vocês não tiveram mas também não tem problema porque a gente consegue resolver fácil aqui é a mesma questão de antes a gente vai ter um seno máximo seno pode ir até 1 ou até menos 1 quando o seno for 1 o ponto PT vai ser 80 que vai ser menos 20 vezes seno de 1 que é 1 menos 20 mais 100 que dá 80 e o seno de menos 1 que é o mínimo o máximo vai ser mais 20 100 mais 20 120 então a gente pode ir no máximo até 120 e no mínimo até 80 e esse aí vai ser a nossa circunferência a circunferência vai ter o diâmetro de 120 menos 80 isso vai ser igual a 40 então vocês tem que imaginar que essa reta vertical passa em algum lugar da circunferência e o ponto 0 está no 100 e quando o seno for 0 vai ser 100 então essa resposta é 40 e agora a questão 39 a gente tem se A e B são ângulos agudos e complementares o valor da expressão seno ao quadrado de A mais B menos o seno ao quadrado de A mais B é se vocês se vocês olham essa questão e vocês vão dizer não sei fazer a força de cálculo tem que fazer várias paradas doidas para resolver na real vocês não precisam porque se vocês verem que os ângulos são complementares a gente sabe que ângulos complementares somam a soma deles dá 90 que eu falei antes então a gente substitui o A mais B por 90 já quem sabe que é isso e a gente vê que seno ao quadrado de 90 é 1 e coseno ao quadrado de 90 é 0 o menos 0 é 1 e aí está dada essa questão vamos aqui para uma questão do Eman bom tem toda a questão ali vocês podem ler podem pausar e ler o vídeo e ler podem pausar o vídeo e ler ali mas eu vou cair direto ele quer saber qual que é a expressão algébrica que representa a posição PT na função do T e a gente ter o gráfico a gente tem que olhar esse gráfico e descobrir a função tá e isso é isso que a gente tem que aplicar os parâmetros que a gente viu a gente viu que é uma função seno porque ela começa no 0 sobe e desce ela é uma função positiva mais seno porque ela vai do 0 para um ponto positivo lembrando que ela faz o sentido anti-horário então o ciclo de ionométrico a gente pode ver que ela tem um 0 em pi meios então ela tem um período diferente e ela está amplificada tá então o que a gente consegue enxergar aqui a gente enxerga que ela está amplificada quatro vezes tá então todos ali tem quatro seno a gente vê que todas as opções tem seno tá ela tampificada quatro vezes ok a gente tem duas opções que ela é negativa ali a B e a C então a gente pode eliminar ela a B e a C porque não é negativa a gente pode ver que não é negativa e a gente pode ver que o gráfico ele parte do 0 então ele não está transladado nem para a direita nem para a esquerda porque se ele tivesse o 0 ia ser em outro ponto ou ia ir para baixo e tal né então ele não é nem D e nem E porque as D e a E estão transladadas certo então ela só pode ser A então a gente pode ver que está bem certo ali o período dele é o C2 então o período vai ser 2π sobre 2 que é π e a gente pode ver que ele se repete no π mesmo ali vai subir e descer ela está no meio ali e vai subir e descer tá certo então é isso então a resposta certa é a letra A quatro seno de 2T vamos pro próximo então de novo essa outra questão aqui questão baita essa questão aqui é bem complicada até então mas nós vamos com calma nós vamos entender essa questão e se cair uma coisa parecida eu tenho certeza que vocês vão conseguir acertar tá então ali vocês podem ler pausem de novo leiam com calma é legal até vocês que estão assistindo o vídeo tentarem fazer o exercício antes de eu de eu resolver assim pausar e tentar fazer de vocês até não precisa conseguir você tentar sabe tentar é muito importante vocês vão tendo uma relação melhor com os exercícios bom então vocês pausem leiam aí mas vocês basicamente vão ver que ele dá uma função para a altura do pistão e essa função tá ali quatro mais quatro seno de beta T dividido por dois menos pi sobre dois e o beta é um parâmetro uma constante e o T é um valor de do tempo né e o tempo então vai ser no seu eixo horizontal tá e ele quer saber qual que é o valor que o beta tem que ser para que o pistão ou seja a altura passe no 6 na altura 6 três vezes antes do T igual a 4 altura H né não entendo tá então complicado essa questão mas a gente consegue tirar algumas informações a gente sabe que H tem que ser igual a 6 em algum momento a gente sabe que vai ser em algum momento por quê? porque o seno máximo pode ser 1 ou menos 1 então o valor máximo que a gente tem para H é 8 e o valor mínimo é 2 então vai passar pelo 6 ele vai ter que subir e descer vai ter que ir do 2 até o no caso ele vai começar no 0 então vai ser 4 ele vai ir do 4 daí ele vai subir porque é uma função positiva só que ele vai começar no menos pi meios quando o T for 0 o tempo 0 ele começa no menos pi meios ele começa lá embaixo no ciclo até eu botei o ciclo aí pra nos ajudar daí ele vai subir 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 vocês podem ver que ele vai subir o ciclo de manométrico porque é uma função positiva daí ele sobe o ciclo de manométrico chega no 0 ali beleza não sei em qual tempo algum tempo vai chegar no 6 em algum momento daí ele vai chegar no 8 que vai ser no pi sobre 2 tá em algum momento daí depois ele começa a descer ele volta a passar no 6 porque ele tá descendo do 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 2 no 2 ele volta a subir tá então ele tem que então ele vai como é um pistão ele gira e ele vai sobe desce sobe sobe então ele vai passar no 6 ele passa no 6 em algum momento depois ele passa de novo daí desce e sobe então vocês podem ver que ele primeiro vai dos 2 até o 6 dos 6 até o 8 e depois volta pro 6 e depois dos 6 até o 2 e do 2 até o 6 tá certo então a gente precisa saber quais pontos que essa função é igual a 6 então a gente pode botar o 6 ali no lugar do HT a gente vai manipular essa equação passar o 4 que tá somando pra esquerda 6 menos 4 dá 2 e dividir o 4 ali então 2 dividido por 4 dá 2 dá 1 meio tá então a gente precisa saber quando que aquela funçãozinha ali vai dar 1 meio justamente quando aquele seno der 1 meio vai ser o a altura vai ser igual a 6 em quais lugares a gente tem senos de 1 meio bom a gente sabe que o seno de 1 meio é pi sobre 6 e a gente viu lá na parte de simetria que 5 pi sobre 6 também é mas então a gente como a gente viu ele subiu chegou no pi sobre 6 6 centímetros pela primeira vez daí depois foi até o 5 pi sobre 6 6 pela segunda vez precisa da terceira vez daí ele vai descer e vai voltar pro pi sobre 6 no pi sobre 6 ele vai chegar em 1 meio de novo e esse qual é esse valor? esse valor vai ser uma volta inteira mais o pi sobre 6 que é 13 pi sobre 6 então a parte de dentro do seno tem que ser 13 pi sobre 6 porque seno de 13 pi sobre 6 é igual a 1 meio só que como ela é 13 pi sobre 6 ele passou pelos senos pelo seno de 1 meio duas vezes tá certo? ele deu tudo isso de volta se for 13 pi sobre 6 em t igual a 4 a gente vai saber o valor de beta então a gente precisa que a parte de dentro seja maior que 13 pi sobre 6 em t igual a 4 então a gente substitui o t ali que eu substituí só no final porque eu sou tanso e a gente coloca tudo em função de beta porque é o que a gente quer descobrir então beta t dividido por 2 menos pi meio passa o pi meio pra lá fica 16 pi dividido por 6 divide o lado direito por 2 fica 8 pi sobre 3 coloca o t igual a 4 ali multiplica o 8 por 2 passa eu faço todos os negócios vocês podem fazer esses cálculos aí vocês vão ver que beta tem que ser maior que 4 daí tu vai lá e se atira e bota 4 não é por quê? por que que não é? porque ele quer o maior valor positivo o menor valor positivo pra dar isso se a gente colocasse 4 ia ser menor porque vocês podem ver que essa tia não tem o maior igual então não ia dar certo tem que ser o próximo valor inteiro porque claro vai ser no 4.1 sei lá mas não é inteiro a gente quer um valor inteiro então tem que ser 5 então a resposta certa é 5 ok? tá então vamos ver essa questão aqui que eu acabei não resolvendo na aula mas aí eu resolvo agora tá então vocês podem ver ali a questão e ela vai mostrar uma roda gigante e tal e ela vai dar o a função periódica dela que é um seno ok? uma função seno quer dizer eu não desisto mas dá pra ver mas aí vai ter uma opção ali que vai ser muito diferente então vamos dizer que a gente não entendeu o que é uma função seno dá pra ver que é uma função seno certo? porque ela tem toda a cara de função seno mas vamos supor que a gente não viu isso tá? então a gente pode ver que ela começa do 88 sobe até o 168 desce e volta pode ver que a amplitude é igual ela vai até o 168 provavelmente ela desce até o o 8 né? mas isso não tá escrito e ela é periódica no 2 pino porque ela volta a fazer igual tá? então se a gente começar a testar os valores ali dos t a gente vai testar o valor de 0 vamos supor seno de o t igual a 0 se a gente testar em todos ali a gente vai ver que os únicos que dão certo é o a e o d vocês podem testar pra ver quando tiver cosseno de t igual a 0 vai ser 1 então o b o c que tem cosseno de t igual a 0 vão dar e aí o único que dá certo é o d porque o cosseno de t é igual a 1 e aí foi 88 vezes 1 tá certo? e aí dá certo vamos testar o próximo ponto o ponto p-meios tá? o ponto p-meios a gente vai ver ali que também dá certo pros dois né? porque 80 vezes 1 é 80 mais 88 dá 168 e aí quando o seno de p-meios é 168 é 1 1 vezes 168 dá certo também e o cosseno de p-meios é 0 se a gente for testar o o 2pi também vai dar a mesma coisa vai dar igual a 0 mas se a gente testar o pi que tá em algum lugar ali no meio certo? se a gente colocar o pi no seno vai dar 0 e aí vai dar 88 então vai dar ali certinho onde o pi o pi não tá escrito ali mas vocês podem inferir que ele tá ali né? se a gente colocar lá no cosseno no seno seno de pi é 0 e o cosseno de pi é menos 1 então vai dar menos 88 menos 88 vai dar lá pra baixo do gráfico e não tem nada embaixo do gráfico certo? então a gente elimina o d por causa desse ponto então a resposta é a a gente pode ver pelo gráfico que é uma função seno tá? mas se por acaso a gente não visse a gente poderia fazer toda essa análise com os pontos mas aí teria que se lembrar de colocar o ponto pi que tá ali no meio só que a gente não tá vendo ele certo? então é isso essa aí foi a aula espero que vocês tenham gostado eu vou colocar os exercícios eu acho que vão ser os exercícios de ENEM vestibulares até sei lá domingo eu coloco e eu boto um resumido pra vocês também qualquer coisa me chamem o gabarito dos exercícios vai estar comigo e se vocês quiserem o gabarito é só me perguntarem eu passo pra vocês e aí a gente vê junto pode ser? qualquer dúvida também pode chamar eu ou os monitor pessoal muito obrigado pela atenção então